Você faz meu cu de papel, só socatuna gostosa me levando até o céu, que delícia de piroca, vai metendo sem parar, empurrando minha chanta, vai fazendo eu gozar, mete tudo com vontade, com uma pitada de maldade, desde que sai da prostituição, estou louca por perucão, você me fode até no chão, vem meter num bucetão, quero foder, quero dar, quero enlouquecer, quero você, quero acrar, quero mamar, quero te fazer enlouquecer, quero mamar, sem parar, quero te fazer enlouquecer, quero dar, sem parar, quero te fazer enlouquecer, quero foder, quero dar, quero enlouquecer, quero você, quero acrar, quero mamar, quero te fazer enlouquecer, quero mamar, sem parar, quero te fazer enlouquecer, quero dar, sem parar, quero te fazer enlouquecer, quero poder, quero dar, quero enlouquecer, quero você, quero acrar, quero mamar, quero te fazer enlouquecer, quero mamar, sem parar, quero te fazer enlouquecer, quero dar, sem parar, quero te fazer enlouquecer. Transcrição e Legendas Pedro Negri